De volta aqui... Nossa, o que foi isso? De volta aqui no Sr. Assassin's Creed Origins. Vamos continuar nossa jornada aqui no Egito. É interessante o jogo. A campanha tá engrenando agora, né, que a gente tá chegando no final. O que é isso, né? Nossa, mas tá travando tudo. Qualquer um que desista do nosso povo não é meu compatriota. Olhe pra trás! Nossa, mas tá bizarro. Mano, meu controle não tá mais sonando? Que que é isso? Atrás, homem! Estou cercado! Estou trabalhando aqui! Trabalhe mais rápido! Atrás de nós! Se aproximando! Para incrível, né? Faço o que posso com as flechas, Romano! Estão vendo um elefante atrás de mim, mano? Ah, isso não é bom! O que é isso? Torço pra gente não descobrir, Cesar! Rápido! Talvez dê pra fugir! O que é isso? Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus, tem um elefante gigante! Como que eu lidaria com o elefante gigante? Que eu não entendi! Ué, mano! Tá aí, você me ferra, né, jogo? Como assim? Saia do caminho! Prepare-se! À esquerda! Espero que seja tão hábil com o arco quanto dizem, ou vamos morrer! Você cuida da estrada! Eu vou cuidar desses imbecis! Estranho falar assim de compatriotas! Qualquer um que desista do nosso povo não é meu compatriota! Atrás, homem! Mano, eu juro que eu não entendi qual foi a dor do elefante gigante, não. Atrás, homem! Estamos cercados! Estou trabalhando aqui! Trabalhe mais rápido! Ali! Ei! Ei, meu irmão! Atrás de nós! Se aproximando! Tem mais! Se aproximando de nós! Faço o que posso com as flechas, Romano! Aí tá vindo o elefantão. Ah, isso não é bom! O que é isso? Torço pra gente não te subir, Cesar! Rápido! Não vire ter pra fugir! Não sei o que! Não te errei! Vamos ter que lutar! Prepare-se, Cesar! Vai ser a pior batalha que já teve na sua vida! Não pode ser tão ruim! Até tem que ser alguém! Eu próprio Osiris! É que eu mato o brother! Você vai ter um filho mais irritado? Deixe a briga mais firme! Meu foco em não ter um pisoteado! Vixe! 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 Cacete, hein! Na moral! Na moral mesmo! Beleza, então! Beleza! Mas tudo bem! O importante aqui é botar bastante coisa no jogo! Vamos botar uma perseguição com o elefante! O importante não é fazer algo bom, né? E soft! Agora tá indo! Eu espero! Mas enfim, minhas posições continuam as mesmas! Eu não faço ideia! Essa missão aqui tá bem esquisita! Eu tava atacando o elefante da mesma forma aqui e nada aconteceu! Jogue com força! É forte! Não tenho mais nada pra jogar! E agora, Bayek! Eles cantarão sobre nós, Bayek! Agora, temos que ir até os parques! Seremos heróis de espada e alma! Paração incrível aqui, né? Aí! Que isso? É outra do Nilo, três dias depois! Nossa! O jogo não tem muito disso, de passar o tempo dessa forma, né? A fileira tem três estádios. Segundo os nossos batedores, O Tino é o líder da investida. Deixe os soldados distraídos, César! Eu vou cuidar do Potino! A vitória! Potino! Adoro esse nome! Desculpa, tá? Mas Potino é um ótimo nome! Parece sabor de sorvete! Enfim! Tá carregando! Eu não tenho jogo instalado no meu SSD! Merda, né? Mas é também que é, sei lá, 70 GB, então... Não compensa muito, né? Ó, eu tô gravando a 30 frames e tudo mais, e se vocês verem aqui, ó... Ó, a única vez que eu vou mostrar isso aqui... Fica instável, porque eu não tô no 60 FPS. Mas eu tô com as configurações aqui... Majoritariamente no alto, a maioria, né? E eu consigo gravar aqui, e é muito mais leve do que gravar 60 no médio. E vocês me perguntam... Ah, mas... Porra, como assim? Não era pra ser tão mais leve. Então... Por isso que eu acho que tem alguma coisa... Não sei se é só nas cinemáticas do jogo e tudo mais... Me atrapalha muito. Então eu vou ficar nos 30, e o jogo fica muito mais bonito, e... Um elefante de batalha. Ah, o Potino tá em cima de um elefante. Eu acho que ela quer ficar sua amiga! Potino! Você vai estar logo no Duarte! Prepare-se! Nossa, mas eu tiro muito dano, né? Tinha esquecido o quanto dano eu tirava. Mano, olha isso. Tiro muito dano. Aliás, eu dou muito dano, né? Muita vida com isso aqui. Parece um ceifador. Mas essa fumaça aqui é da hora, cria um ambiente legal. Como eu queria que você pudesse... Fazer sem elefante. Paiaca! Mate o Potino. Sério que já é hora de matar o Potino? Você não vai mais participar dessa ordem maluca, Potino. Receba o seu julgamento. Eles passaram dos limites em Siwa. Eu já sabia disso. Mas só queria paz para o Egito. Sua paz deixa muitos descontentes. Isso é inevitável. Todo bom governo deixa. Vai me desculpar, Pai de Siwa. Paguei tudo o que devia. Agora posso encontrar minha glória. Não resta mais glória, Egito. O Eunuco, desgraçado, se foi. Ótimo. Os batedores acharam o Septimius. Está no vilarejo aqui perto. Essa dublagem do Julio Cesar é muito bizarra. Temos que saber o que ele planeja. Eu imaginava que os espiões já soubessem. Eles têm limites. Mas dizem que Arya tem o cheiro daquele rei Vantoshi. Então não são totalmente inúteis. Então o Ptolemeu foi capturado. Eu vou terminar o resto. Tá bom. Não posso abrir até meu inventário completo aqui. Então o Potino, que era o escorpião. Morto. Mas meio que não teve nada de escorpião relacionado a ele, né? Por exemplo, no crocodilo. Ela estava em cima de um crocodilo. Na hiena apareceu umas hienas. Cara velho não me lembro. Mas sempre tinha um negocinho. Mas nesse aqui não, né? Então tá. Acho que vão ser os últimos. E aí a gente deve ter um último alvo. Que deve ser o Ptolemeu, né? Suponho. A gente tá em Anopus Nomin. Eu não sei se a gente vai para as outras localizações aqui. Tipo, Atef Perru Nomi. O Deserto de Xeret. Esse White Desert é muito bonito. A localização mais bonita do jogo até agora. Na minha vista, tem o White Desert Esqueruaz. Mas tem o White Desert em si. Tem o Black Desert que eu quero ver. Tem o Grande Mar de Areia. Então é. São alguns dos lugares aí que eu quero ver. Eu vejo meus equipamentos aqui falando nisso. É tudo meio ruim, né? Vamos fazer o quê? É escudo. O melhor. Mas eu não tô... Ué. Deutra, ok. A montaria eu ganhei essa inspiração. Que é um camelinho mais bonito, beleza? Trajes. Nossa. Eu aqui por uma longa parte do meu bagulho fazendo said quest. Tava usando essa toalha de banho aqui. Muito bom, né? Mas eu não ganho muitos trajes, né? Durante o jogo. Tá. Ó, tem eu de barba e eu sem barba. Ótimo. Tá. Nossa, tem um monte já. Nossa senhora. Nossa senhora, mano. Tem bastante coisa, hein? Mas enfim. Vamos por aqui. Vamos por aqui. Vamos. Eu não vou afobar muito também, né? Hum. Tem outro boss aqui. Será que vai ser o outro? Ah, vou... Esqueci o nome. Fica o nome dele. Será que vai ser o Septimus? Septimus. Sei lá. Eu entro aí, brother. Ô, cacete. Como é que eu entro? Me deixa entrar. Não tem... Não tem como eu entrar. Loco, brother. Não tem como eu entrar, né? Mano. Se você me deixa entrar, você não me deixa, entendeu? Nossa, só falta ser pra lá. O único lugar que eu não fui. Então, você é pra lá, né? Mano. Nossa, que merda. É o Septimus. O Septimus, sei lá. Tá, o Chacal Septimus é o modelo do legionário romano. Ah, calma aí. Só um momento. Eu não tinha percebido, mas tem uma lore aqui em cada um deles. Depois tem que dar uma lida melhor em todos, mas isso é bem interessante. Tipo, obviamente, eu já tinha percebido a lore, mas eu nunca tinha prestado atenção nela. Esse aqui é o... Eita. Nossa, eu dou muito dano. Na moral, eu dou muuuito dano. É, pode latir à vontade. Acorde a minha fúria. Chacal. Dois coelhos numa... Nossa, esse... Esse pessoal, dois coelhos sempre me dá... Me deixava um pouco triste quando eu era pequeno. E porra, coelhinhos bonitinhos? Pra que você vai fazer isso? Desista! Direi a todos que morreram com medo. Não é... Enfim. Não é nada tipo, ah, os coelhos, eu sou vegano. Não, não tem nada a ver nesse sentido mesmo. É que, porra, os coelhinhos, né? Pra quê? Enfim, eu não sei qual foi a intenção. Ah, tá. É que a gente vai matar dois numa mesma missão, né? Tem sentido... Tem sentido que você acabou de morrer, né, brother? Facinho ainda. Sentiu minha falta? Deixe que nossas leis cuidem dele. Ele matou meu filho! Ele matou meu filho! Ele matou meu filho! Ele matou meu filho! O faraó está morto! A CIDADE NO BRASIL 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 Tenho que tomar cuidado por aqui. E... Ih, hein, que tomar cuidado. Vivo, né. Zoando ele, mas eu acho engraçado. Por que eu entro aqui? Hummm. O cara é incrível, né, o cara é um mestre do Stealth brasileiro, internacional e egípcio. Também internacional. A gente vai pela água. Dá pra entrar ali, será? Calma aí. Pior que dá, ô louco. Nossa. Ah, isso é legal. Acho que pode me derrubar com isso? Apolodoro? Temos que agir rápido. Não deviam ter vindo aqui. Pelo menos a terra é nossa. Finalmente. Não devia ter vindo aqui. Mas a gente vai ter vindo aqui. Não. 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 Flávez estava por trás de tudo! Me desculpem! Flávez matou seu filho! Eles estavam aqui! Eles pegaram a esfera de mim! Eles foram para Siwa... Siwa? Baia! Aia! Seu povo está em perigo! Vão! Agora! Que você descanse, Apolodoro. Na casa de Hades. O leão. Flávio. Ok, acho que terminou uma missão chamada Consequências, que eu nem sabia que tinha começado. Essa história aqui está mais rápida. A história agora. Isso é bom. A história está ficando mais interessante. Não está tão enrolada assim, né? Então, isso é bom. Isso é bom. Está mais diferente. Acho que você teve que chegar até aqui. Tá bom. Essa fumaça aí está dando um lagzinho, aparentemente. Silêncio total. Até os animais. O vilarejo foi atingido por alguma doença. Flávios, aquele traidor que fez isso. Como estão os alvos aqui? O Septimius não morreu ainda? Ah, é verdade, né? Eu não matei? Tá. Deve ter mais alguém aqui, não é possível. Não, na real não. É. O leão. Tá, missão. Apesagem final. O recomendado é o 32, que é o que eu estou. Uau. Mas a maioria das batalhas ultimamente está mais fácil, né? Com essa minha lança roubadíssima. Eu nem uso muita técnica de combate assim, porque... Sei lá, tá ligado? Os dados romanos. Devem ser do Flávios. Na esmagadora a maioria das vezes não... É nada demais. Que isso, mano? Ela gritou... E aí, eu não vou fazer isso. Tem algo perigoso lá. Sério que tem algo perigoso? Não me diga. No final eu vou invocar os deuses e daí vai ter uma batalha de... Deuses de várias mitologias. Eu sei que aqui tem umas missões que a gente pode fazer que são... A gente enfrentando os deuses. Então... Nossa, seria muito da hora, né? Ele puxa os deuses e daí vem o Poseidon. Brau! Nossa. Tem a batalha de action figure de deuses. Tem o Poseidon aqui, ó. Vem a água. Tipo o Final Fantasy XV. Sim, o Final Fantasy XV. Pra quem não sabe, tem o Poseidon aqui. Sim, o Final Fantasy XV. Pra quem não sabe, tem o Poseidon aqui. Flávios. Ele trouxe o César e os Romanos pra cá. Com a intenção de conseguir poder. Confiamos nele. Fomos tolos. Os guardas vão procurar pela gente. Olha, a gente tá em Siuá, né? Agora que eu fui ver. Essa aqui é a cidade inicial lá e tudo mais. Que interessante. Que isso? Que isso? A mesma animação pra todo mundo? Olha o topo aqui. Que porra é essa? Que bizarro! Que isso? Que isso? Vai morrer horrivelmente. Morrer, vai morrer. Mano, essa animação de todo mundo no chão é muito zoada, na moral. Uma das faras mais zoadas que eu já vi nesse jogo. A missão ser mais focada é muito legal. Não tô medindo palavras, é sério, é muito legal. Mas esse bagulho é esquisitaço. Tô aqui pra se esconder aqui. Eita, olha lá o lugar. Eita. Unboxing da... Nós entramos no quarto. Eita, cacete. Ataf... Oh, nossa, vai ter os deuses mesmo. Não posso ficar em pé agora. Vou ter que ir andando... Ah, tá. Quem criou isso? Foram os deuses mesmo? A história da humanidade está aqui. Bayek! Bayek! É o Epsifal. Ah, meu Sene. Sua vida aqui nesse deserto terminou. Tiraram meu maior amigo de mim. Temos que correr até o Flavius. Não! Não podemos deixar ele aqui. Ele merece um funeral decente. Pode ir, Bayek. Estou com você. O Epsifal não sabia nada sobre a honra. Eles não tinham razão para matá-lo. Mas nesse ponto da história eles nem tinham descoberto a América ainda. What? Foi ele quem matou o Kemo. Meu amor. Vamos nos ver. Então... O Bayek que descobriu a América... Mano, calma aí. Tem algo que não fecha na minha cabeça aqui. Bayek. Vocês. Eu vi o que aconteceu. Foi horrível. Chefes romanos entraram na Câmara do Templo. O Septimius e o Flavius. Tinham objetos que abriram a Câmara como uma ação divina. Ah, então eles descobriram a América. Bom. Eu vou ouvir os dois. Mas eles agrediram ele. Quando entraram na Câmara, apareceu um fogo azul. Fugiu, mas foi inútil. Todos no vilarejo perderam consciência e caíram como bonecos. Eles destruíram Silva. Eles devem morrer. Precisam dar um fim nisso. Bayek. Aya. Vocês têm a força e o apoio das orações de todo o vilarejo. Vamos deixar o Hepser para descansar. Depois, buscaremos justiça. Já faz um bom tempo do Hepser, né? Nem lembrava quem era. Quase. O Hepser para descansar. É uma honra. Alguns aldeões capturaram um soldado romano e interrogaram ele. O Flavius foi para Sirene. E o Septimius para Alexandria. Vou matar o Flavius. Tem uma fazenda na fronteira de Sirene. Alguém pode ter visto o Flavius passar por lá. Já eu, vou cortar e tirar o coração dos Septimius. Sinto que aonde quer que vamos, a tragédia nos segue. Talvez devêssemos nos conformar. É difícil. Não quero abandonar tudo, mas... Toda vez que penso em você, penso em Kemal e em tudo o que perdemos. Eu também. Então agora, a morte nos guiará. Adeus, Aya. Adeus? Não? Gente? Vai para a Sirenaica. Tá, então a gente vai para o Flavius primeiro. Onde é que é a Sirenaica? Vai nas montanhas verdes. Nossa, faltou todos esses lugares aqui também, né? Depois eu quero ir para esse deserto negro aqui também. Mas vamos deixar isso ir para o final do vídeo, que deve ser da hora. Eu estou imaginando assim... Na minha cabeça eu tenho... Um bagulho tipo Death Stranding, assim, de deserto negro. É que Death Stranding, o trailer, para quem não sabe, o primeiro trailer lá, mostra uma daquelas areias... Aliás, uma daquelas praias com areia escura, né? Então... Enfim, vai demorar sete anos para eu chegar lá. Adeus. Vou ter... Nossa, vou estar com a minha barba no chão. Quando eu chegar lá. Sério. Olha só que legal! Tem uma localização chamada... Montanhas Verdes. Quem não gosta de montanhas verdes, hein? O Flavius tomou a mente deles. Isso não é bom. Nem natural. Eles vão dançar até seus pés sangrarem? Para, mereruca! Eu imploro! Por meu voto sagrado! Perdão! Calma! Não sou seu inimigo! Desculpe, só que... Ele tinha um coração tão bom. Uma vez me fez cuidar de um cão ferido que ficou preso em sua armadilha. Por que ele faria isso? Eu já vi isso antes. Vem Siuá. Tu atrasa o devorador de almas responsável. Flavius. O Proconso? Aquele saco de merda matou meu filho. Destruiu meu vilarejo. E agora marcha na sua terra com a luz de Amon-Ha. Vamos. Olhar a fazenda. Achar sobreviventes. Sou Baek de Siuá. Praxila. Desta terra enlouquecida. Que isso? Nossa, ela é a Jumper, a menina. Eles estavam no caminho. Eles estavam no caminho. Aí, ó. Vem cá, vem. Vem, safado. Vem. Você só vai fazer ti? Quanto tempo! Vai, vai cara. Agora, exatamente. Tenta velha. Vem lá... Casente. Vem cá. Vem cá. Neneth? Você está bem? O que aconteceu aqui? Os vermelhos e o sujeito com a cabeça de leão. Levaram os que podiam trabalhar. Camponeses, meu filho Kader, todos. Então ele veio. Olhos negros encoberto como um corvo. Eu queria jogar pedras para ele ir embora. Algo dourado, brilhante nas garras dele. Ele as ergueu e todos sucumbiram à sua frente. Alguns por conta própria, outros feridos por parentes. Não foi algo natural. Todos choravam, gritavam, corriam, morriam. Como vocês... Ninguém vê a pobre Neneth. Uma velha de olhos tão turvos. Mas eu vi eles. Não gritei. Mordi a língua até engasgar com sangue. Nós vamos achar os homens que fizeram isso. É melhor correr. O corvo voou ao norte para a casa da caçadora. Diziam os fiados dos vermelhos. Você vai trazer o Kader de volta? Vou tentar. O Flavius também levou o meu filho. Vamos levar Neneth até a carroça. Vai seguir o Flavius? Sim. Tá bom, né? Então vamos escutar elas para a carroça e depois a gente vai... A gente vai fazer um negócio fofinho. Por todos os filhos. Seu filho aprovaria. A gente vai comer o coração do Flavius. O Flavius está lá, vou achar ele destruir cada pedaço do seu carro. Chegando em Sirene, procure pelo meu amigo Diocles. Eu deixaria ter a minha vida nas mãos dele. Como magistrado, ele ouve pedidos na Ágora. Dê isso a ele. Espero que isto cure a loucura desta terra. Rezo para que alcance sua justiça, Bayek. Por que levaria o Kader? A Cidadela põe uma grande sombra sobre Sirenaica. Há boatos de que o general Agripa e o Flavius se preparam para a guerra. Contra o Egito? Você duvida da ambição deles? Não. Eles não vão parar se eu não intervir. Vou levar a Neneth até minha clínica em Balagrai, ao sul do templo de Esculapio. Embora as coisas não estejam calmas por lá. Vou te achar, se eu puder. Bom, nova missão. Brincando com fogo. Nova missão. Amarça podre, ok. Isso aí são side quests, né? Fazer em outro momento. Eu já estou nível 33, vamos lá. Enfim. Agora eu tenho que... Ah, não. Eles estão me fazendo explorar o mapa dessa forma muito otária. Não gostei. Nossa, mano. Nossa. Ai, que preguiça, gente. Ai, vem meu camelo aqui. E hoje tem, hein. Hoje, nossa. Hoje vai ser pé na estrada. E chute na cara. Facada no bucho. E... É isso. Agora a missão da pesagem final ficou nível mais alto. Olha aqui, ó. Tá nível 35 agora, por algum motivo. Essa é a brilhante cidade de Sirene. Sirene? Nossa, que merda. Essa foi uma piada incrível, tá? Só pessoas com mais de 10 mil de QI entenderam. Voltou de Balagra e sem se importar com ninguém. Me cobrou os impostos do ano todo. Queimaram a fazenda quando não paguei. E foram mesmo os homens do Leander? Minha esposa falou que discutir com ele não ia prestar. Odeio quando ela tem razão. O Leander vai pagar. Tem minha palavra. Sua palavra, Diocles. Isso vai semear a minha terra queimada? Reviver as cabras? Já cansei de você e desse lugar. Sua palavra. E como foi que nosso mais venerado magistrado te prejudicou, egípcio? A Praxla disse que você ajudaria. Sou Bayek. Tá bom, né? Tá bom. Ela está bem? Tão bem quanto se fica quando Flávios devasta sua terra. Sigo a trilha de sangue deixada por esse mero viciuá até aqui. É tudo verdade? Sim. Assim como os preparativos de guerra. Mais um opressor. O Egito nunca mais vai se estabilizar. É invasão em cima de invasão. Flávios vai fazer do Egito uma grande tumba. Ele governa da Acrópole. Mas está cheio de romanos lá. Rezo para que os dados rolem a seu favor, Bayek. Tenho que lidar com esse capacho. O magistrado Leander. Me procure de novo, se for amigo de Sirene. Obrigado, Tioclis. É hora do meu filho entrar dos campos de Junko. Para as mercadorias mais raras e exóticas de Sirene, fale com o rato. Fale com o rato. Não precisamos de uma guerra. A voz dele. Fale com o rato. O que é isso, brother? Estava só zoando. Foi só uma piada. Merda. É hora do meu filho. Ótimo, tem uma ligação pra mim. No momento que você tá no meio de uma perseguição, é porque te ligam. Por telefone fixo ainda, mas enfim. Telefone fixo 2019, pois é. Macenu. Com um fim triste pro jogo. Queria se a Senu se sacrificasse. Jogasse na frente do... Do Bayek. Eu acho que seria muito triste se a Senu... Sacrificasse pra salvar o... Bayek, porque todo mundo sabe que a Senu é a principal... Personagem desse jogo, assim. Ela é a principal... Ela é a personagem mais forte desse jogo, basicamente. Ninguém vê ela. Ninguém corta quando vê ela. O cara deu 3 mil de dano. Nossa, eu sou tão bom que... Dói, hein? Nossa Senhora. Uau. Eu adoro morrer nesse jogo mesmo. Faz todo sentido ele tacar uma adaga em mim e meu corpo ficar todo ensanguentado. Merda. Recarregar um mapa, mano. Pra que que tem que recarregar um mapa se eu morri? O mapa. The map. O mapa tem que recarregar. O mapa. Nossa, mano. Tirou bem. O mapa. Melhor eu contar para Fadiacerte sobre Cerreté. Ele não vai gostar. O tempo de Marte Bom ver nossos deuses romanos fora de Roma O Proconso Flávio Gela o estômago de medo E Não dá nem pra eu ver Não dá pra eu ver os golpes Nossa que jogo merda né Que jogo merda Que jogo lixo Só abominação Sete mano Deve recarregar um mapa Porque eu morri Mano é uma das coisas mais Tança que tem Não é possível mano Melhor eu contar para Padiacerto sobre CRT Ele não vai gostar Tipo eu entendo se eles não tiveram tempo de implementar isso aí O jogo grande desse tipo sempre tem esses problemas De não ter tempo pra fazer coisa Eles nunca sabem planejar bem Os executivos nunca sabem Dar uma janela boa de lançamento Pros desenvolvedores eu entendo Mas porra também né Não deixa de ser um defeito Grandíssimo Do jogo Melhor eu não ser visto nesta área Nossa mano Que imenso É bizarro como isso aqui saiu pro Como isso não foi corrigido Na real né Pra que recarregar o mapa Depois de uma simples morte Cara É só botar os inimigos ali de novo Tudo bem Tem um loading e tudo mais Reiniciar os scripts Certinho Não beleza Mas tipo fazer o que eles estão fazendo aqui É muito ridículo Vou morrer aqui Esse cara posta conta about a Matter ... ... ... ... ... ... ... ... Eu acho que agora ele também vai me matar, esse otário. Eu acho que agora ele vai me matar, ele vai me matar, ele vai me matar. Ele vai me matar, ele vai me matar, ele vai me matar. Ele vai me matar, ele vai me matar, ele vai me matar. Ele vai me matar, ele vai me matar, ele vai me matar, ele vai me matar. Você acha que eu não posso senti-lo escondido nas sombras? Eu segui a trilha de morte e loucura que começou na minha terra natal. E agora, você vai pagar pelo meu filho, Romano? Não, Egípcio. Agora você se curvará, o seu Deus. O que é isso? Ela com superpoderes? O que é isso? Meu filho! Meus amigos! Gente! Por que não me matou quando teve a chance, Alexandria? Você decidiu que estava a Ordem? Precisa de nós! Mas escolheu a escravidão. O homem que matou o meu filho, escondido em outro templo, seu aluno e da Elisa também foi meio teimoso, como seu filho. Merda. Acalma, olha. Boss fights dos animes, hein? Usar tua pedra especial, seu merda. Vita e fuma ela. O único jeito de tu... Poder exalar um ar de rei. Pô, merda. Mas exalar um ar de rei foi bom, né? O que é isso, gente? O que é isso, gente? Vai ser destruído eventualmente, igual a todas as outras. Destruído aqui. Mostrar o que vai ser destruído aqui. Vira aí. Meu poder, meu potencial. Não consegue sentir? Uau, esses teleportes. Você não passa de um caminho. Cuidadores de cabelos e impapostas. Isso é tudo o que o Egito é. É meio racista. Então você quer dizer que o jogo é racista, é Ubisoft? Eu sempre soube. Não, obviamente, acho que é muito válido as pessoas botarem esses personagens escrotos assim. Obviamente como antagonistas, né? Obviamente. Uma obra assim, acho bem válida. Era provavelmente algo que com certeza acontecia naquele tempo. Nossa, lembra daquela parte nesse jogo que a gente enfrentou uma cobra gigante? Essa maneira é muito chata, não é moral? Seja muito chata, mas não sabe. Qual o critério para ele desaparecer? Eu sou um Deus Ah, mano, daí não tem graça, cacete Qual o critério desse merda? Tem a menor graça Nossa, a menor graça? Nossa, da fuck, mano Nossa Mano, ah, graça isso aqui Eu tirei bastante vida dele, pelo menos Isso, minha câmera? Boa jogo, tá justo mesmo Esse aqui é mó fácil, né, real Vou arrancar o seu coração Você não é um Deus Quase não é homem Você vai ser julgado no doate Você vai sair? Meu amigo Otário. Até agora. Ah tá. Nossa, já fiquei puto. Só me diga, por que matou meu filho? Isso será algo do qual não me arrependerei em minha vida. Nunca vou te deixar em paz. A morte do seu filho fez a ordem se curvar a mim, incluindo César. Como era minha, eu tinha um império de mil filhos. Um mais grandioso que o outro. Andy, acabe! O Mico, seu covarde, está perdendo tempo! Eu não. Eu não consigo! Tudo bem, papo. Não. Eu vou te perder pra sempre. Não pra sempre. Eu vou esperar por você nos campos de Junko. Esta relíquia não deve ser mais encontrada. Alguém é uma conquista, quase lá. O Kati Campbell, pode descansar. O Mediain. Fá com a Aya lá em Alexandria. Mas vamos fazer um negócio aqui. Mas eu só não sei. Só tô levando o corpo do teu chefe aí. Tá de boa aí, meu irmão. Ah tá, ele sabe onde é que eu tô. Tudo bem. Ah, não sei como eu morri, mas tudo bem. Ahn, não sei como ela que me atingiu, né. Mas o jogo, você não necessariamente precisa ver. Que atinge, aparentemente, né. Ahn, tá. Vamos... 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 Vamos em Alexandria. Falar com a Aya. Nossa Senhora. Vamos... Nossa, quase que eu morro, meu deus. Calma aí, calma aí, calma aí que eu acho que eu fiz merda no best, calma aí, não, não, não me disse que eu fiz merda no best, oh no, eu tinha feito merda no best, estava esticado o jogo, oh no, a glória, não, ainda bem, o que aconteceu é que eu não sei, e ele era bem clã. Não vamos ganhar nada. Ah, você é o famoso mediário, o Fanus nunca cansa de falar de suas façanhas. Consegui montar um grupo, esses são Brutus e Cassius, são aliados romanos. Brutus, olha o Brutus. Vai acabar com a cena do Brutus traindo o César. Uau, que da hora. A rainha abandonou aos romanos. Nada mudou por aqui, Mephis ainda está tomada pela ordem. Aria, precisamos de você. Uma última vez. Ninguém mais devia achar aquela esfera maldita. Tá, eu pensei que ia ter uma cutscene assim, mas não, não mostraram que dali é por nada assim. Não, 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 não. Melhor não chamar atenção aqui. Vou chamar atenção. Isso é da hora. Eles estão botando cada vez mais a história, esses personagens famosos e tudo mais na história. Obviamente já deve ter muito mais que eu não reconheci porque não lembro dos nomes de todos os personagens da história egípcia e grega. Mas mesmo assim é muito da hora. Nossa. Até tu, Brutus. E aí E aí Eu vou abandonar o Camelo por aqui, desculpa Camerinho. Eu nunca dei um nome pro Camelo nessa série inteira. O nome dele vai ser... Memelo. Memelo. O nome dele. Memelo. Tem que falar Memelo. Assim. Tá. Nossa, o tempo passa rápido aqui. Nossa vitórias se multiplicaram. Nosso laço não. Nunca daria certo pra gente. Tudo nos disse que nosso amor é impossível. Você tinha razão. Fomos chamados por algo maior. Mas nosso amor vive no Doat. Só agora nós vamos desistir. Ah, que os deuses decidam. Os deuses estão mortos. Temos que sacrificar nossa vida individual por um bem maior. Havia motivo para tantas trevas. Eu errei em ser tão descuidada em matar pessoas em público. Temos que trabalhar nas sombras. O Egito caiu. A Grécia também. E Roma também vai cair. Todos pelas mãos do credo. Mas ninguém vai saber. Quando assassinamos, Visamos só aqueles que merecem. As poucas almas doentias que tentam nos controlar. Mas eles nunca vão saber quem somos. Poetas, frios e calculistas da morte. Aceito viver assim. Eu não sou mais um pai. Eu não sou um marido. Eu não sou um Bet-Jai. Eu sou um oculto. Sim. Nós somos os ocultos. Afiamos nossas lâminas. Para achar a esperança que restam nesta terra. O que você é agora? De um novo credo. O nosso acabou. Uau. Foi assim que nasceu o Assassin's Creed. O credo dos assassinos. Uau. Acabou o jogo? Ah, era só isso. Tá bom. Acabou o jogo, obviamente, né? Mas... Da hora, da hora. Não é que dá uma relação para... Como que ficou assim, né? Tipo, como que o credo dos assassinos... Nasceu. E deram. Bibi-din. 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 E quem chama isso é você? O nome William Miles te lembra alguém? O assassino? Então sabe quem eu sou. Nós? Os assassinos? Temos observado você. É... Incomum que um funcionário da Abstergo se interesse pela revolução de um país. Nisso você tem razão. Sabemos do seu trabalho com o ânimos. Incrível o que você e a Diana estavam fazendo. Eles te enganaram, não foi? A Sofia Ricken fez muitas promessas para você. Chega! Não vamos falar sobre ela. Claro. Temos muitos outros assuntos a tratar no caminho até Alexandria. Não pense que vou a lugar algum com você. Bom, vejamos quais as suas opções. Você pode vir comigo ou pode ficar aqui e fazer a dança da morte de novo, de novo, de novo, até cometer um erro. Eles só precisam de um erro seu. Você não pode voltar para a vida que tinha, Leila. Nem pensei nisso. Mas você poderia trabalhar no projeto ânimos. Na nossa versão dele. Com a gente, você teria liberdade para fazer as coisas do seu jeito. Morre o amor, nenhuma conquista. Lapitando, então, quer dizer, vai dar merda. É para o Foxy. Um presente? Não. É uma relíquia. Não quero falar sobre isso, Damastis. Isso não é do Bayek? Não para mim. Deixa que eu entrego para o Foxy. Ele adora essas coisas. Eu te mato. Que tal isso? Não estou num bom dia para fazer concessões. Passamos de Neópolis ao raiar da manhã. Com ventos fortes, em dois dias, você já estará pisando no fórum romano. Acabou entre você e o Bayek, não é? Eu posso sentir. Decisões não são fáceis. Mas você é uma escolhida. E agora está livre. Como eu. E começa um novo dia. Então, gameplay de navio. Depressa! Uau. Adoro. A Bauru anda. Tá. Logo após o projeto instar. Vamos tentar isso depois. Estamos indo até agora, né? Frota romana à frente. Está vendo? Não baixe toda a guarda. É melhor supor que eles estão nos esperando. Você parece animada com isso. Ansiosa, velho. Ansiosa para varrer esse lixo. E partir para o próximo monte de lixo. É lixo para todo lado. Tal é o nosso mundo. Até agora está aí, né? É o meu passo. Nada demais. Nós fomos amistados. Esses fogos vão chamar a marinha. Esparem nos pontos do tempo. Preparem-se! Não li o que estava ali do lado. Esparem! Esparem! Aí vem eles! Vamos, homens! Encham marco um pedaço do navio deles! Vamos, homens! Ah! As canções que vão falar de nós quando esse dia acabar! Se isso acontecer, Foxidas, vão me cobrir de algas igual uma sereia e cantar juntos. Oh, they parry! Ah, calma! Agora deu. Tem uns parry aí, GG. Muito, muito bom, muito bom. Esse gameplay de navio é muito divertido. Ah, fogo. Ah, fogo. Vai ser nosso fim se eles atacarem. Derrubem eles! Brulotes à frente! Atirando! Fiquem firmes! Não deu, não dá, não dá. Nossa, mas... Nossa, mas é péssimo, 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 mas péssimo mesmo. Não posso atirar? Devagar! Brulotes à frente! Morremos. Nossa, é muito difícil. Na moral. Ó. Ó, a tela de morte. Fica 10 segundos na tela de morte. Que legal. Vai começar tudo de novo, né? Nossos barcos estão muito juntos. Vamos acertar! Estamos em desvantagem! São barcos de fogo demais! Temos que afundar eles aqui de longe. Vai ser nosso fim se eles atacarem. Derrubem eles! Vamos! Mais devagar! Atirado! Atirado! Fiquem firmes! Não! Como? Não! Ah, mano. Perde! Estão em toda parte! Não, não foi antes, se você quiser me dizer que isso foi antes, você está morto da cabeça. Carri? Merda! VG? Octohomes? Cadê os Octohomes? Como? Com nossa frota dispersa e sem aliados, é o nosso fim! Os Octohomes são aqueles lá? São os grandões ou não? Oh! Nossa! Octohomes! Não temam esta pera! É uma baleia enorme! Mas vamos dançar em volta dela, igual a peixinhos do lago! Por acaso você era um poeta quando jovem, Foxidas! Oh! Eu devia ter sido, eu acho, um filósofo também! Ah! Que a gente podia ter sido! Um milhão de coisas, bela Aya! Devia escrever suas memórias um dia! Octohomes, eles pararam! Eles pararam! Eles pararam de novo! Sem dúvida, este capítulo será o mais lindo de todos! Não, tem uma línguaching! Continuação! Proliga-se! Vamos até atingirar! At TMNS! Depesque! Não te bosque! Flugem! Vem devagar! Afbasem! É o ataqueiro está atacando! Ele vai destruir nossos piscos para a defesação de proteger! Você tá atacando! Se você está atacando! Multi sought! A gente tá fazendo eles se baterem, basicamente, é isso? Que calma, o quê? É meu desespero mesmo. Sempre tem graça. Na calma, não tem graça. Gigi, boa. Boa, 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 boa. Nossa, esse foi difícil, hein? Ei, vagabundos! Informação com os outros! Hoje, velejamos juntos! Para qual porto está nos levando? Quero dar uma olhada na cidade de Antium. Muitos comerciantes entram e saem do porto lá. Deve ser seguro para você. Partindo de lá para Roma, é meio-dia cavalo. Tá bom? É questão de dias até o César oficialmente se tornar um tirano. Lá está ele. O povo ama você, César. Você é um deus. O Senado não se culpará tão fácil. Aquele parlamento de galinhas... Me deixe ser seu lobo. Vá! Não faça nada, meu gado, senhor. Não faça nada. Não faça nada. Quem que é esse aí? Ah, o Cesar é o rei da ordem agora. O Cesar é o pai da compreensão. Você e o Cesar morrerão. Meu pau na tua mão. A ordem é maior no que o... O Cesar é o rei da ordem agora. O Cesar é o rei da ordem agora. O Cesar é o pai da compreensão. Você e o Cesar morrerão. Eu comando exércitos. Controlo a grandeza. Não vou deixar um rastro da sua ordem. Ajoelhes perante Cesar. Perante Roma. É bom estar, senhores vencedores. A história é escrita por nós. Cesar vai com você. Realmente foi escrita por eles, né? O seu filho se mexou quando viu a faca. Eu darei seu coração para os aputres. Você não tem honra. Você roubou tudo de mim. Eu sou um Gabinian. Calma. Devia ter aproveitado a chance de sumir do mapa. O Flavius não está aqui para te salvar agora, seu filho. Não vai ter acordo, Romano. É o cara que matou nosso filho, né? Nossa, uma longa jornada, hein? Nossa, esse jogo... É sem dúvida uma longa jornada. Vem sendo, né? Uma longa jornada. Até agora é só no melee, hein? O que é isso? Nossa, eu virei o Super Saiyajin ali por um momento. Nossa, eu virei o Super Saiyajin ali por um momento. Imagine. E aí Vá se ferrar, Lua O coração do meu filho Pela sua vida Vingança é tudo o que você imaginou Você e o Medjay Vão enxergar seus lençóis com seu suor esta noite O Cetro Com a ordem Eu servi a eles e ao seu amado Egito E serei recompensado no além Uma eternidade Bebendo e fornicando ao lado dos meus irmãos A única coisa que te aguarda é o esquecimento Do seu nome e da sua ordem E os cadáveres podres do Cogedilhane Que Yabep devore seu coração podre Ok, então todo mundo morreu basicamente Vou recomeçar a gravação aqui porque talvez seja a última parte já Mas esse eu acho que assume que seja um dos últimos ou o último chefe Foi bem fácil Tipo, provavelmente foi o mais dificinho assim do jogo mas É que as coisas mais difíceis do jogo em si foram combates de múltiplos inimigos até agora Até isso foi fácil E só pra mostrar aqui ó Mesmo Ah, olha aqui ó Deixa eu mostrar aqui Ah, no normal Então não é Se é auxílio de mira parcial é porque eu tô jogando controle Então Que bonito isso aqui né É, não tem mapa aqui obviamente porque isso aqui é um lugar único Deveiam ter mais lugares únicos assim Eu sei que nas últimas lições eles botaram vários lugares customizados com percursos e tudo mais Mas deveiam ter mais lugares únicos assim né Eu sei que não faz muito sentido Mas deveiam ter pelo menos ambientes únicos né Muito faz também Porque obviamente ela tá sem a minha lança super OP né A minha lança super OP ela é o que? É o nove cento de dano É o nove cento de dano Calma Pior que os Gabiniana existiram mesmo Eu não me lembro exatamente mas eles são um exército assim e meio que se você não souber meio que os vários termos cunhados e tudo mais, e por exemplo a referência do Brutus é muito conhecida mas se você não conhecesse você não vai aproveitar tudo do jogo não, que é bizarro eles fizeram um jogo tão grande desse tem que ser tão auto-explicativo assim, que é interessante, é bom isso eu acho aqui ó, os Gaminiani eram 2 mil legionários e 500 homens da cavalaria no caso e o general Aulus Gabinius deixou no reino ptolemaico conta aí o Gaminiani existiu é bizarro isso tem uma Aya tem a última missão vai ser aqui com a Aya mesmo é bizarro isso é bizarro isso Eita no Maverick. Vira. Aí vai vir aqui. Espero que dê pra fazer uma eliminação boa ali. Boa. Ah, tá mijando, né? Mijar no inferno. GG. Olha, ela tá parecendo uma assassina mesmo, que da hora. É que se juntem a mim para construir a nova Roma. Uma Roma em que você é? Ele vai falar, ele vai falar, ele vai falar. Eu vou falar. Até tu. AEEEEEE feito o primeiro. Ele falou... O tirano está morto! Estão livres agora! Eu conheço você. Você que ataca das sombras. Todos os déspotas terão o mesmo destino. Mas no fim, é impossível não se tornar o que os outros acreditam que você é. E eu, era um deus! O novo credo existe agora. Credo? Descanse em paz, César. Descanse em paz. Descanse em paz. Ouça os gritos ecoando nas ruas. Te chamam de puta de um tirano. Ainda sou a sua rainha. Você é rainha de mentirosos e víboras. Eu lutei por você por cinco anos. Nosso povo te deu louvor. Apolodoro morreu por você pelo Egito. Pelo Egito? Eu sou o Egito! Então seja a líder que o povo merece. Ou nada vai impedir que minha lâmina chegue à sua garganta. Você é a última dos faraós. Minasculas estão com B habe. Um primeiro режим de jacket Аroos. Hum, ok. Tem nove mil vítimas pra você fazer durante o jogo, a campanha tem noventa e sete horas. Ok. Quando o carregamento vai fazer? Melhor eu contar para Pajacert sobre Serreté. Ele não vai gostar. Cesar foi assassinado. O Septimius também está morto. Eu fundei uma sede no meio de Roma, mas ninguém sabe da nossa existência. Como Amon, nós somos os ocultos. Eu acredito em você. A ironia da liberdade. Estamos livres um do outro, mas... Nada ganhei de felicidade. Seguiremos em frente. Nessa tempestade de poesia sanguinária. No fim, nós dançamos. E eles morrem. Semja. Se você pudesse entender... ... agora não. Queayan dos倒áculos há mais de uma mulher. Não bem ienes. Até ainda você aperta-feitos. T Vamos lá… Venha logo a favor desse Kingston. Espero que tenha log Dies. Onde está os giros? Por que é ao honor das mãos stronras? Ah fuck. Uhhh. Vá para casa. Você está livre. Não quero voltar para casa sozinho. Estou com medo. Devemos levar ele até a sede? Não. Vou te levar para casa. Nenhum sofrimento pode ser em demasia, pois sua vida é curta e o tempo cobra seu preço. Mas eu não sou mais quem eu era. Eu renunciei a todo o amor que tive. Eu renunciei a Aya. Eu matei a Aya. Eu sou agora a oculta, chamada Amunet. Que suas vitórias se multipliquem. Assassin's Creed Origins. O Credo. Pula para se matar? Olha, talvez não. Parece que nasceu o Credo dos Assassinos. Mas agora vamos fazer o que eu prometi lá no começo, que é ver como que é esse deserto negro. A areia realmente é preta. A única coisa que eu quero saber. É o único motivo que eu estou jogando esse jogo até agora é para ver o mapa. Porque o mapa é muito bonito. Uma coisa que eu acho estranha do Assassin's Creed. É que até meio ao contrário do Watch Dogs e na real maioria dos jogos da Ubisoft, o jogo não é tão bonito. Tipo, os gráficos no máximo são legais e tudo mais, mas os modelos são esquisitos, as roupas são estranhas. Eu acho que é por eles terem tanta coisa no mundo, eles acabam perdendo devido a tanta coisa que eles têm que renderizar. Então, sei lá, eu acho esquisitaço alguns modelos e tudo mais da Ubisoft. Mas sobre o jogo, eu já falei o que eu achei dele, basicamente. Então eu tenho a série dos ocultos. Uau. Isso é bem legal. Eu acho que o jogo melhorou bastante no final. É que, obviamente, ele usou referências que eu conheço. Aquele bagulho do elefante eu não entendi direito. Mas eu sei que tem várias outras, milhares de missões aqui pra fazer durante o... Aqui pra fazer no mapa. Inclusive, quando eu tava pesquisando como que derrotava o elefante, eu vi que tem como... Tem outras missões do elefante, né? Tem outros elefantes pra gente caçar. Então tem muito, muuuuito conteúdo ainda pra fazer. Eu provavelmente não vou terminar todo o conteúdo do jogo porque eu tenho outras coisas pra jogar. Mas, assim... A história, no final, se tornou um pouco mais focada e por isso se tornou melhor. Esse é um grande problema de jogo aberto, de jogo de mundo aberto e jogo aberto em geral. Que é que a história é muito enrolada. E eu não acho que esse aqui seja um jogo melhor que o Watch Dogs 2, de qualquer forma. Porque o Watch Dogs 2 é incrível. E, assim... Eu não sei, nenhum jogo da Ubisoft, assim, que eu me lembre... Eu não me lembro que outros jogos da Ubisoft tem... Ah, Child of Light e tudo mais. Mas não é da Ubisoft, Ubisoft, né? Mas, enfim... Nenhum jogo da Ubisoft... Acho que atinge o potencial que poderia ter atingido por não ser muito conciso, sabe? Por ser muito grandioso demais a escala da história. E, às vezes, tem umas missões que não precisam ser grandiosas. Só precisam ser focadas pra dar uma grande experiência. E uma experiência legal. Assassin's Creed Origins é um jogo que... É muito legal. É um jogo muito divertido, em partes. É um jogo que, com certeza, vale o seu dinheiro. Porque ele já dá pra ser encontrado por menos de 100 reais. Numa promoção boa. Ou até sem promoção, sei lá. E ele vale o dinheiro. Porque ele tem bastante conteúdo. Mas se você for falar em questão de... Como posso dizer? Em questão de história em si. Se toda a história fosse que nem essa história foi... Que nem a história ficou no final. Eu acho que valeria a pena sim. Mas... Se você tá procurando um jogo com uma história boa. Eu não joguei o Odyssey. Então eu não posso falar sobre ele. Mas... O Assassin's Creed Origins não é um jogo pra você que busca uma história concisa. Ele é um jogo pra você... Que... Estuda. Ou trabalha. Estuda em qualquer âmbito. Ou trabalha em qualquer âmbito. E... Sabe? Quer ver uma série ainda. Quer ter tempo pra ver uma série no dia. E não quer ter que ficar pensando na história do jogo. Antes de dormir. Assim, sabe? Então... Assim... Ele é um jogo... Pra quem... Sabe? Pode jogar... Por exemplo... Eu que fui jogar... Eita! Tá tudo vermelho aqui. Eu que não... Não foquei muito. Eu joguei o jogo... Basicamente por uns... Sabe? Sete meses. Assim... Seis meses pra ser mais exato. Porque... E... Sabe? Uns... Cinco... Quatro meses desses. Foi sem jogar... A história principal. Porque... O jogo ele é... Tão... Lento assim... Em... Upar você. Acho que eles podiam aprender um pouco do Homem-Aranha. De... Vamos... PS4. E você upa muito na história principal. E... A série de quests são mais pra você... Pegar coisa extra, né? Mas enfim... Esse deserto negro... Eita, nós... O deserto negro mesmo? Não é um deserto, né? Ou é mesmo? Ah... Não é um deserto negro, né? Tipo... Obviamente é porque os que tem pedras. A areia não é preta, né? Entendi. Mas é... Eu já falei... Ahm... Obviamente... O jogo ele também... Ele requer bastante do seu PC. Eu podia estar jogando uma configuração até mais alta que essa daqui. Eu não jogo porque... Duas coisas. Eu já abri o Assassin's Creed Odyssey. Que eu também comprei. Ele parece mais leve do que o Origins. Eu tenho algum problema sério de... Otimização aqui. Então se você tem algo da AMD, eu não recomendo o jogo. Sério, assim. Só se você... Sei lá, mano. Baixa uma demo aí e tenta jogar. E se não rodar bem, não recomendo mesmo. Porque a minha experiência... Pra baixar as versões certas do... Dos drivers da AMD que rodavam isso aqui melhor. Nossa, foi um inferno. Mas assim... Se você não vai gravar... Ahm... Vá fundo. É um jogo... Com muito conteúdo que... Pode... Proporcionar... Milhares de horas... Milhares não. Sem... Uma centena talvez. A quase 100 horas de jogo, certo? Você deve conseguir tirar dele. Ahm... Tem umas missões extras aí que eu provavelmente nunca vou fazer. E nunca vou conseguir fazer porque vai ser nível... Extremamente alto que eu nunca vou conseguir. Mas enfim. Ahm... Mais o que falar. O Bayek... Ele é um protagonista muito interessante. Eu fico admirado que... Ele... Eles tenham conseguido fazer um protagonista assim... Num jogo de mundo aberto assim. Ele usa um recurso simples, né? Pra... Pra... Você fazer um protagonista. É o recurso da vingança, né? A motivação dele. É... Um recurso muito utilizado, obviamente. Então... Mas ele não é um protagonista ruim, assim. Ele... Não é, tipo... Um protagonista muito legal, assim. Mas talvez ele seja até mais forte que o protagonista lá do Watch Dogs 2, que... Ele só tá hackeando as coisas por... Ah, é uma mega corporação. Pois é, né? Vocês percebem o paralelo. É uma mega corporação. Vamos hackear... Os bagulhos. Dei aqui. É um mega tirano. Vamos matá-lo. A Ubisoft tem umas mensagens meio anti-autoritarismo, né? Mas enfim. Ah... É bem legal... O... O que o Assassin's Creed... Faz... Pra você que quer um jogo grande. Mas pra você que quer... Eu não... Quero não me repetir, tá? Mas pra você que quer... Um jogo... Um jogo... Breve. Ou pelo menos um jogo que sabe... Não passar do ponto. Esse aqui provavelmente não é o jogo indicado. Ahm... Mas de qualquer forma... Espero que vocês tenham... Gostado dessas últimas impressões que eu botei aqui... Ahm... No final do vídeo. Eu... Tenho que fazer isso mais pra vários dos jogos que eu jogo. Ahm... Mas de qualquer forma... Esse aqui foi um jogo tão grande que durou tanto tempo... Ah, não foi tanto, né? Eu fiz só umas 30 horas de jogo... Mas... Ele foi um jogo tão grande que durou tanto tempo... Na minha vida, pelo menos... Que eu fiquei tanto tempo com ele pendente... Ah... Ah... Eu tenho que... Tenho que gravar Assassin's Creed... Ah, mas não. Vou só ficar comendo sorvete e assistindo tudo... Porque Assassin's Creed me dá preguiça. Sabe? Então... Eu não sei se é um bom sinal que... Eu que era pra gravar Assassin's Creed... E com certa preguiça do jogo várias vezes, né? Mas enfim... A gente vai pegar aqui uma vista privilegiada... Do Deserto Branco... Que é um dos mapas mais bonitos aqui do jogo, né? E... Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Ahm... Tem várias outras séries aqui no canal... Pra você que ficou órfão dessa série aqui. E... É isso. Assassin's Creed Origins termina por aqui. Não sei se eu vou fazer um vídeo... Fazendo uma sidequest de matar os deuses... Que parece bem legal. Eita que susto. Esse aqui é uma espaçonave. Mas enfim... É isso. Acabou. Avinculas. Obrigado.